Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394, de 1996, da educação, dos princípios e fins da educação nacional, do direito à educação e do dever de educar. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos começar a leitura por este capítulo que vai do artigo 1º ao artigo 7º. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo desta série sobre a LDB. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e suas sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas indicando o artigo para que possamos discutir e aprender juntos artigo por artigo da LDB. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394, de 1996, da educação. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar, o que desenvolve predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito a liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extra-escolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e a aprendizagem ao longo da vida. Título 3 – Do direito à educação e do dever de educar O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, atendimento educacional especializado gratuito aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, atendentes, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com uma variedade e quantidade mínimas por aluno. De insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar quatro anos de idade. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recenciar anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, fazer-lhes a chamada pública e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no poder judiciário, na hipótese do parágrafo segundo do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário à ação judicial correspondente. A Constituição Federal, de 1988, no parágrafo segundo, diz o seguinte, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos quatro anos de idade. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal, que diz o seguinte. Artigo 213 da Constituição Federal. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confeccionais ou filantrópicas, definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confeccional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço e até o próximo!